Olha o Felp, tem que falar pro Felp, já vai mexendo no time dele, porque eu tenho certeza que ele vai querer mudar o nome. Nossa, o jogo tá altão. Eu ponço a mão, tô brincando. Ah, zero. Foi touretto, Gabi, foi touretto. Não, você é incrível, zero. Não tem nada de errado, tô tranquilo. Porra, zero, mano. Às vezes você tem que ficar na sua, irmão. Por que, caralho? Ô, caralho. Joga no controle isso aqui? Não. Eu jogo no teclado, eu jogo no teclado mesmo. Tá, então é isso. Porque joga no controle, dá também. É que eu prefiro o controle, zero. Dá no controle, dá no controle. Não, não prefiro o controle, não. Melhor se for o nosso... É online multiplayer, você vai abrir, a gente entra, como que funciona? Como que pronuncia? Vocês vão querer mudar o nome do time de vocês? Se vocês quiserem mudar o nome do time de vocês, vocês tem que ir em customization. Chat, o jogo não tá aparecendo ainda, calma aí. É o nome mesmo, das suas minhocas. E nós estamos enviando vocês. Ah, tá assim. As minhas. Mano, você não vai acreditar que nome que é o primeiro tá. Quando você chegar a esse chap, desculpe-se com gusto. Mano, Bruno, eu tô com medo, velho. Na moral, cara, será que foi uma ligação intergaláctica da sua mente? Eu acho que é, eu acho que é ele, mano. Que ano que você fez o... Não, foi 2012, mano. Ah, não, não, não tem nada. Tá, vou fazer a sala aqui então. Faz aí, eu vou mudar o nome das minhocas. Online multiplayer. Create player match. Maxplayers 4. Ah, parece que eu tô com o 4, tio. Ah, tá. Mas eu não quero pin tudo, eu quero outro. Eu tô tendo que fazer um tutorial aqui. Manda o Zero fechar a merda do Sin City. Ele não fechou ainda. Você tá brincando. Já jogou Dede, tem que, Gabi, é parecido. Não, nunca joguei. Não, não, não. Você viu o crime aí? Eu vi, vai se puder. Não, não, não. Vai se puder. Aí fica o silencinho. Ó, vou... Vou convidar, ó. Invite o Friends. Convidei, convidei. Convidei a Bagizinha. Vou convidar o Felps. Convidei, certo? Convidei. Cadê o Cruella? Convidei a Cruella. Qual que é o meu nome, né? Eu sou o Didi Tesoura. Por que sou o Didi Tesoura? Ai, caralho, alto pra cacete esse Orbis com do lado. Então, eu tô fazendo... Como que eu escolho os itens, mano? Eu tô fazendo um tutorial obrigatório aqui, mano. Não, não. Vai se fuder. Eu aceitei seu invite, mas eu não consegui. O time inteiro. Seu time chama governo? O meu chama governo. Vem, então deixa eu sair. Por que você tá com gato... Você tá com um, um, dois, três, quatro, cinco. Eu falei mutada. Ou, eu tô fazendo um tutorial obrigatório aqui, mano. Eu aceitei seu invite, mas ele não... Tipo, pulou. Ah, gab... Não é pra tá com tudo isso, mano? Não é, você tá com muito. Eu não sei muito, seu fã. Como é que eu limito esse limite? Aí, agora ficou cinco. Agora ficou cinco. Como que eu limito esse limite? Chat, eu... Eu vou pegar o controle, peraí. Ah, é aqui que pula. É... Como é que agarra? Tem que agarrar? Ah, não tem que agarrar. Nossa, chat, eu acho que eu vou de controle. Vocês botam fé? Mano, eu tô sendo obrigada a fazer o... Peraí. Faz todo sentido do Perky que é melhor jogar aí no mouse e no teclado, mano. Esse bicho não era pra me matar? Sei lá. Vai ter apostinhas? Oxe, rapaziada. Sério? Eu tô de controlinho na mão, chat. Se paga, eu prefiro. Peraí, como é que eu jogava corda? Não, aqui joga ataque. Como é que joga corda, mano? Eu esqueci. É, apareceu... Ah, meu bicho tinha travado. Nossa, eu me fudi. Tá, o jogo nem me ensina os comandos. O que é isso? Terminei o tutorial? Terminei o tutorial? Não, velho! Ah, consegui. Nossa, rapaziada, consegui. Acabei o tutorial, é isso. Já viu o caranguinho, então eu sei. Peraí, o caranguinho fez o quê? O caranguinho? Eu não comecei, não. Eu não comecei, não. Tô te convidando, Bagi, eu sou o DJ Tesoura. É, eu aceitei o jogo do DJ Tesoura, mano. Carregando. Vou colocar Intermediate, mas aqui eu vou colocar 60 segundos. Pô, eu nunca já vi isso aqui, não faz isso comigo, não. Pera, vai ser quatro ou cinco? Não, aí fica quatro minhocas. É, acho que quatro player é quatro minhocas. Putz, mas eu quero uma em específico, tem como mudar? Não é dificuldade, não? Acho que não, acho que é porque é quatro player. Será? Ah, entendeu. Ô, Calang Phelps. Fala. Posso sugerir um filme pra você assistir? Ah, o discurso do rei. Legalzinho, mano. Posso sugerir pra você acampamento selvagem? É no Prime Video, é no Prime Video. É Gente Grande 2. Com o Adam Sandler, com aquele Chris Rock, com aquele outro lá muito louco. Cara, já assistiu, já assistiu já, né, galera? Você acha que não assisti, pô? Ah, zero, não, é isso. Que tem uma treta no basquete, não é, não é assim? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Pera, dá pra tocar o nome das minhocas? Dá pra tocar o nome das minhocas? Peraí. Dá, mas lá no menu principal. Ah, eu saí do jogo? Não. Por isso? Ah, tá. Gente, eu tô pronto, eu vou jogar no pluginpress, eu sou zika. O Nautic põe a câmera no ARMS mesmo? Esquerda, acima? Eu coloco em cima na esquerda. Vou deixar então esquerda em cima esse ARMS. Eu acho que dá pra colocar mais minhocas, deixa eu ver se dá. Falaram que limita automático. Ah, ali, que limita automático, é. Calango, aumenta esse turn time aí. Ah, não, deixa um minuto mesmo pra ficar... É do beginner esse turn time. Tem que ficar na porra, entendeu? Eu quero jogar na porra isso aqui. Vai, dá pronta aí, clica na bolinha vermelha aí. Eu quase dei exit, mano. Mano, então... Tem que clicar na bolinha vermelha? Bora, molecada. Fico felizão de estar jogando aqui com vocês. Gerando um mapa espunto, mano. Sempre bom, zerão, sempre bom. Vocês querem qual tipo de mapa, hein? Calango, vocês querem jogar em cima? Ou fácil, porque eu nunca joguei, mano. Por favor. Não, mas o mapa, todos são fáceis. Vocês querem duas ilhas ou uma ilha só? Calanta, se você quiser, calando. Ah, põe o que você quiser. Vai lá. Vou fazer duas ilhas. Não, seguinte, aperta tudo automático, aleatório. Vai ter um abismo. Não. Aí, ó, esse aí tá caótico. Caótico. Não, mas eu quero um diferente. Calma aí. Calango, o que você tá fazendo? Esse tá perfeito, esse tá perfeito. Vamos lá, continua. Ele tá clicando pra gerar, gerou. Ó, setinha controla, o shift da direita abre o menu de armas e o shift da esquerda pula. Tá, mas são os dois... Pera, o que? Caramba, que mapa é esse? Ô, explica pra Gabi antes, explica pra Gabi antes. Ó, Gabi, tem várias minhocas, você tem quatro minhocas no seu time e você tem que matar as minhocas dos outros. Tá. E é tipo Gumbound. É tipo o DT Tank, Gabi. É o Phelps, é o Phelps. O nome da minhoca do Phelps é minhoca. Tá, eu venho pra cá e abro o menu em qual? Shift, direita. O shift da direita. Ah, tá, eu clico. É, aí você escolhe qual arma você quer. Ah, isso. Aí, tá. E é espaço, você usa arma. Burro do cacete, você se explodiu, animal. Matei uma minhoca. Você matou mesmo, só eu? Quem é esse aqui, é o Xerecudo? Quem é esse aqui, o Cusudo? Deixa eu ver, cadam, cadê o senão do Xerecudo? Não dá pra ver o nome. Ó, o Robertinho e a Claudinei aqui, um do lado do outro, Zerão. Olha que fofo, Zerão. Olha lá, que bonitinho o casalzinho. Se não é um casalzinho, eu não sei o que, Zerão. Quem que é o vermelho? Calangos. Tá. Eu sou o Amarelinho, é a Gabi a... É verde. É, eu sou o que tem os nomes padrão, porque eu não mudei o nome das minhocas. É um pouquinho, Claudinei, é pouco velho isso aqui, né, Calangos? É meio zoio. Calangos, vai bater na sua mãe de graça, Calangos. Ih! Ah, pegou no Xerecudo de Rebimboca, mano. Calangos, na moral, você deu mais revesseiro. Não entrou no Xereca do que no meu. Ué, que merda, Zerão. Pera, o Felps matou a minha minhoca? Pô, eu só já tenho Calangos ali, mano. Gente, como é que mexe o personagem? Beleza, beleza. Pô, não faz isso, não faz isso. Não te fiz nada, já perdi uma. Eu te prestei 400 mil, Zerão! Mano, a Gabi... A Gabi, você me deu 400 mil. A Gabi perdeu duas minhocas já. Sério? Sério? Gente, a Gabi nem jogou, é sacanagem. Você tá focando na Gabi, mano. Gabi, isola aquele trouxa ali, ó. Isola esse nono aí, ó. Trouxa. O nono sou eu, Gabi. Ele te isolou agora. Pega o taco de beisebol, isola ele lá pra direita, lá. Peraí, peraí. Tem que passar por cima, pro outro lado. Nossa, Médico, eu não vou conseguir bater daqui? Hum, vai não, vai não, vai não. Tem uma depressão aí, é foda. É, não vai pegar não. Dá pra tirar. Dá pra tirar. Tá com um tirão, né? Nossa, aí desenrolou no game. E aí, lá? Tá? É, qual que... Nossa, tem muita arma, eu não sei o que cada uma faz. Gabi, escolhe uma e perde espaço. Vai testando, vai testando. Ai, o dedo no cu. Caralho! Ah, foi meio, foi meio... Bem meia boca. Não, mas é mais ou menos assim mesmo, não tem hit kill assim, não. Só o Felpzir e você que me deram um hit kill, eu só... Não, então, se tacar pra fora do mapa... Ai, vai matar a mamacita, calango, sai, mano. Respeita a mamacita. É o calango. Cadê esse aqui? Vai matar o leonço. Olha lá, o Beat Buster, não parece o Beat Buster? Ai, Gabi, pronto. É, pronto. Calango, calango, calango. Na primeira oportunidade que você tiver, zero. Olha o zero ali, ó. Zero ali, ó. E eu na onde, calangão? Eu na onde? Hum, eu vou ter que fazer uma negócio. Ué, quem que é o zero? Não sou eu, né? É? É o zero carequinha. Nossa, filha da puta, quem fez o zero careca? Vai tomar no cu. Poucei, né, Felpz? Eu não sou o clã, não cu, isso. Pousei, ouvei. Fazer zero junto, cara, a gente tem um novo. Pousei, pousei. Calango. Ô, o personagem do que zero é careca, hein, mano. Ô, uma vagabundo. Ah, mano. Tá louco! Colocou o zero lá embaixo, mano. Falou, falou. Zerão, seu lugar é no museu. Vai lá, Claudinei. Você foi meu. Eu vou. E o xerecudo tá ali, mano. Deixa o xerecudo na moral, senão ele vai vingar, tio. Ele é vingativo, xerecudo. O xerecudo, mano, xerecudo. Gente, como é que faz mesmo? É shift, o shift pula. Mano, o cara jogou esse jogo, tem um dia, dois dias. Você vai mandar mesmo? Ó, demorou. Mas... Aaaaaah! Se juntou, teve um obstáculo ali, burrão. Ai, velho, vocês são sacanagem comigo. O melhor poder eu gastei, velho. É porque eu pusei lá embaixo na rebimboca, calando. É que tinha um obstáculo ali, velho. Não tem como furar o obstáculo. O Gabi, o Gabi, bate na... Nesse outro aí, Owen. Mas é meu? Só pra ver se tá ligeiro. Dá pra você isolar esse Nonô, meu. Mano, vou tentar, vou tentar. Nonô. Qual que é o que dá um... Nonô, nonô. Esse aqui. Já, 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 já. Tem que chegar um cadequinho mais perto. Pera, como é que mexe a mira? Passa pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Setinha, setinha. Pra baixo, pra cima. Ah, aqui. Oxe, mas aí... Eu acho que você tem que chegar um pouquinho mais perto, hein. Tem não, Gabi. Fala pra cá. Uh! Nossa! Ah, não! Não, não, não! Tô do lado da Gabi ainda, tô do lado da Gabi. Tô do lado da Gabi. Você tá ligado, né? Mano, não vai todo mundo falando que tá vendo a Gabi no ativo. É, eu não paro de falar. Nossa, mano. Toda vez que passa um anúncio... Ah, é D da Gabi, é D da Gabi. Oxe! Vocês preferiam que estivesse passando, sei lá, mano? Isso que é vida! Isso que é vida, é, mano? Transando todo dia? Como é que é o nome do negócio? Soltos em Floripa, é. Quer que é áudio de gente transando, é isso? Pra cacete, tinha pra cacete, você quer saber? Mas tinha uma quicada, assim, tipo o Rodolfo... O Caio quicando no Rodolfo? Tipo isso, mas... Mas mais pior ainda. Mais pior ainda. Mano, eu vou pegar um bis, demorou? Vocês aguentam aí? Burro, calma. Tem estilo de bis? Ai, não, não. Vou só jogar agora, que é a minha vez. Ah, Gabi no Respeito. O Felps, burro. Minhoca. Perno, sou eu não? Sou eu, mano. Ué, não joga não? Eu vou fazer um negócio aqui, esse pai, hein. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Caralho, deixa eu fazer sua mãe. Mano, mas o mesmo... Muito obrigada, Sedmin, pelo Prime. Obrigada por estar me apoiando esse mês. Valeu, noob. Obrigada pelo Primezinho. Obrigada pelo apoio. Muito obrigadinha, rapaziada. Vocês são os amores. Ela não me viu. Eu vou pegar um bis. Calma, pera aí. Eu não vou, não. Calma aí, deixa eu ver o que vai acontecer primeiro. Mano, o que que é isso? Nossa, mano, eu queria bis, velho. É um robozinho. Não acredito. Eu achei que não dava range, calando. Mano, eu não vou esse jogo, não, mano. Esse jogo é meio chato. É um robozinho. É um robozinho. E já volto. Calan fica focando o pai com a mãe dele, porra. O que que acontece se eu pegar a caixa? É vida, pode pegar, é bom, é bom. Ô, Gabi, toma dano de queda, viu? Se você salvar dano, o turno passa. Então não toma dano. Mas pera, eu já tô 100 de vida. Agora eu tô com 125. É. Não, não, só pegando com 100. Ah, então eu só tirei dos outros. É, é isso. Sabe o que é o foda de bis? Que se eu comer um, eu vou ter que comer a fileira de cima inteira, mano. Não, a caixa inteira. E o cocôzinho depois? Mato o Nonô, mato o Nonô. Nossa, mas cadê a mira? Vai matar o Nonô? Não tem mira. Você tá no Kamehameha. Você tá no Kamehameha. Ah... Eu acho que é reto esse aí. Não, Kamehameha tá reto. É reto. Ah, eu achei que ele... Ah, eu achei que se eu apontasse pra baixo ele ia. Foi mal. Não, tá com 150 de vida, assim. Tá com 150 de vida, assim. Fica com a bolinha. Nossa, mas eu tomei no meu rabinho, né, mano? Quem é a minhoca? É o Phelps. Ah lá, o Phelps. Acho que ele não quer o Nemesis. Ah, eu precisava... Ah, era só eu ter pegou a bazuca, mano. Ele ia soltar a Gabi, animal. Tá batendo o Nonô mesmo, Phelps? Na moral? Nossa, não. Você não vai fazer isso. Mano, eu só tenho dois bichos, porque você matou um. Toma. Filha da puta, você mirou no pauzudo. Eu achei que ia ricochetear em mim, mano. Nossa, eu fiquei com medo do pauzudo que tava ali, véi. Nossa, eu fiquei com muito medo. Esse pauzudo me aparece em cada lugar estranho. Esse pauzudo, hein. O Gabi, você vai me desculpar, viu? Não, não, não precisa fazer isso. Mano, vocês já mataram dois. Não, 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 não. Vai subir no carudinho. Tem dois malucos embaixo do você, carangulo. Vai na Gabi. Não, não, não. Ah, calma. Qual o Gabi? Não, 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 não. Para. Para quê? Para quê? Para a Gabi, para a Gabi. Você mirou no pauzudo. Ele é vingativo, Phelps. Mas não foi a minhoca, não foi a Gabi. Ufa essa Gabi, mano. Puts, calangão. Hoje eu permito. Hoje eu permito, mano. Tchau, tá roubado. Mais lindo de jacaré, salva, seu safado. Manda um lanche mesmo. Aí ele vai voltar. Eu não sabia que dava para voltar, não. Tem um tempinho de jogada ainda. Manda um salve, eu mando um lanche. Nossa, mano, salve. Que bruxante. Não, não. Não, não. Não. Vai, bate na Gabi. Vai, olha o que acontece aí, ó. Quem é o Nonô? Sou Serão. Hum... Galera, olha o homem ali, burro. Com mais vida do que eu. É, não faz o menor sentido. Nossa, eu vou jogar bonito na real. Eu vou jogar bonito na real. Não, 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 não. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Não faz mesmo, não faz mesmo, Phelps. Tamo junto, tamo junto. Faz sim, faz sim. Não, não vai dar merda isso aí. Você vai se matar, burro. Você se matou. Não, seu... Mano, era para dar um pulinho curtinho, mano. Pulou muito, muito. Mano, na moral, esse meu amigo Alcina é um dos meus amigos mais burros. Nossa, ele é muito louquinho, mano. Ele é um farrão, é um farrão. Mano, se alguém atirar onde eu tô, eu vou perder minhas duas minhocas, mas... Bate no Owen, bate no Owen. Dá um tiro de pump no Owen. Duvido bater no Owen. Não, mas tem o Jack Pack pra ir pro lugar. Dá uma cutucada no cu do Owen, duvido. Pera aí, olha aí. Oi, oi. Tem o Jack Pack, eu só sei como funciona. Calma, qual que dá aquele tiro muito maluco lá, que vocês deram? Não sei qual que é o tiro maluco. É esse aqui? Puta, Gabi. Isso aí é a bazuca. Nossa, você tá muito na beiradinha, meu Deus do céu. Isso aí é a bazuca. É. Boa, boa. Tinha que carregar, tinha que carregar o hit. Deixa apertado, vai mais fácil. Ah, não! Alguém avisa, por favor! O negócio que eu faço, mano? Tá, calma. Tá, calma. Tem como você usar o teleporte. A Claudinei e o Robertinho estão lascadas, hein, mano. Puta merda, eu não tenho ideia do que acontece aqui. Tô numa piora, a Claudinei e o Robertinho ali. Oh, mano, quem avisa amigo é, pelo visto. Amigos, não tenho. Quem é amiga, aviso é, né? Quem é amiga, aviso é, mano. Não, mano, negudir não. Ah, mano, que vacilo, mano. Nossa, negudir, seu safado. Não vai matar no instaq, não, né? Porra, mano. Agora o Calangulo. Vai se fuder, eu. É, percebemos? É o Cusudo. Pô, mas parece que vai dois turnos pra depois eu jogar. Nossa, isso parece muito perigoso, hein. Ah, mano, mas eu só tenho duas minhoquinhas, mano. Eu vou deixar a Claudinei e o Robertinho aí se fuder com a mãe. Tamo junto, Jorge. Joga no seu pai. Ô, na moral, carangulo. Eu não, eu não. Mano, eu tenho um alienígena. Eu vou usar alienígena pra testar. Mano, o Felps tá com todas as minhocas dele, velho. Claro que não, porque eu tô com duas só. O que o alienígena faz? Alienígena? Essa testa é do mesmo dia. Ah, eu acho que eu abduzo um obstáculo. Eu não quero abduz aí. Não. Você perde o turno. Eu não quero abduz em obstáculo agora. Foi uma minhoca. Tamo junto, hein. Não, minhoca não. Vai ali, ó. Embaixo ali, os dois. Nossa! 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 Ah, obrigada, caramba. Eu vou lembrar disso, mano. Eu consigo uma minhoca. Me dá uma beijoca, não dá. Agora o Felps só tem um, tadinho. Eu só tenho uma minhoca. Mas só a minhoca tá privilegiada na posição. Ele é, eu calando, sou eu. Quem que é joalhete? E a Claudineia tá fudida agora. Ih, a joalhete. Mano, mancada. Essa minigun é mancada, porque o Zero nem joga. Toma hit e acaba. Sabe que é sacanagem, calando? Eu não consigo sair, parceiro. Eu me mexo, toma hit. Mano, mancada demais essa minigun, mano. Quando eu uso o jetpack, eu perco vida. Não, só você cai de alto. Nossa, caramba. Tá, calma, vamos lá. Vamos aprender a usar o jetpack, mano. O jetpack, você aperta o espaço uma vez, ele aciona. Aí você começa a controlar com setinha. De cima pra baixo, esquerda direito. Gabi, a gasolina é corpinha, Gabi. Fudeu com a gasolina. Aí, ó, já perdeu o meio tanque. O Gabi já fudeu com a gasolina. Não, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Tá bom, tá bom. Tá bom. Passa de novo. Nossa, Gabi, deu a... O carlango, se ela me ligar detecta movimento, se eu não me mexer, eu não tomo dano. É. Não sei. Tá, tá. Ó o pauzudo ali embaixo, ó o pauzudo ali embaixo. Não, mas é perigoso o pauzudo, né? Vamos todo mundo focar o carlango, mano. Por quê? Mas deixa... Nossa! Puta da droga, Gabi. Mano, é que eu não sei o que eu pensei, velho. Mano, eu pensei, putz, não preciso carregar tudo. Vai, eu. Ah... Ah, mano, eu tava menos broxinha dessa vez. É, isso mesmo. Aí, você troca a direção do que vai vir os tiros, tá ligado? Ah, não. Mas só vem da camada de cima, não atravessa a terra assim, não. Explica pra ele, carlango, como é que troca o lado. Tab, Tab, você inverte o lado dos mísseis. Ah, entendi. Não, 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 não tem porquê. Ó, 75% de vida, Gabi. Puta que pariu. Nossa, o Owen se fodeu, velho. Ó, lascou o cara lá embaixo também, cuzão. Não, não, não deu, não. Usa um alienígena aí, alguém? Ah, sou eu. É o Nego Di, é o Nego Di. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tem o cara lá embaixo ou aquele cara lá ali tá foda, hein, mano? Deixa eu ver o capango. Não, deixa ele lá, não, deixa ele lá, porra. Como é que ele vai dar um jeito no capango? Não vai dar, não vai dar. Isso. Ah, eu vou lá, eu vou lá. Duvida? Chega lá? Não, 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 não precisa ir lá, não. Parece que não dá. É metal, carlango. Como é que você vai grudar em metal, porra? Sei lá, escravo. Tem um ponto, tem um ponto. Ué, não tem jetpack, não? Não tem jetpack, já gastei. Ah. Calma aí, vou pegar uma arminha aqui, ó. Ih, fodeu pra mim. Ó, peguei uma mina. Deixa eu ver o que tem pra fazer. Puta que pariu, fodeu. 40 segundos, carlango. Tamo junto, Owen. Nossa, beleza, carangulo. Caralho, mano, picou no bagulhinho, cê viu? Cê viu que ficou naquele pintinho minúsculo ali, né? É, então ele acertou o escote, mano. Não aperta a setinha, zero. É, não aperta, não aperta. Aqui eu posso apertar. É, cê pode, tem uma camada de chão aí. Essa aqui é pra cê sentir. Calam, isso aqui é por tudo que cê fez pra mim, irmão. Cê cê apertar duas vezes shift e vai mais longe, a granada. O shift da esquerda. Ah, não. Ah, destruiu meu negócio. Ah, não! Ah, não! Destruiu meu! Mano, era pra matar o xerécudo. O xerécudo não tomou dano e só eu me lasquei. Esse jogo é uma melha, velho. Nossa, carangulo, pega, pega! Ih, pauzudo tá com dois de vida. Eu vou dormir depois dessa, vou jogar mais longe. Ele tá afogando, mano! Ele tá afogando, pauzudo, não tá afogando nada. É mesmo? Ah, velho, tá afogando. Eu não jogo com ele nunca, velho. Ele tá com dois de vida, mano. Ele vai morrer na próxima, afogado, mano. Sozinho. Que triste, velho. Ele tá mó de boa lá, olha pra ele. Eu vou... Toma um pauzudo, tem barão de oxigênio, pauzudo. Acaba com o meu sofrimento, mano. Por favor, Gabi. Acaba com o sofrimento do pauzinho. Uma granada normal te mata? Porque você tá na água, né? Mata, 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 mata. Toma um pauzinho. Toma um pauzinho. Toma um pauzinho. Ah, mano, às vezes você tá... Sabe? Eu morri, morri. Eu morri afogado, morri afogado, morri afogado. Ah, pensei que era a explosão da bomba. Ah, Gabi, deixa eu te falar. Tem um poder chamado Lightning Strike, Thunderlight. É um negocinho que você renascita um bonequinho, a minhoca sua. Se você jogar um trovão no túmulo do seu personagem, ele revê. Mas no caso, os meus foram jogados na lava, né? É. Elas foram embora, elas foram batendo limbo, é verdade. Na larva é foda. Não é que elas foram, né? Elas foram arremessadas pra lá. Nossa, a Felps joga muito. Você vai mesmo no xerecudo? Demorou, hein? Claro que vai. Eu vou cair embaixo, né? O xerecudo vai cair embaixo, você vai ver com ele. Então, esse que é o meu medo. Você vai se ver com ele. Essa minigã ganhou o jogo pro calango, mano. Felps, cuidado. Você tá fazendo um bagulho meio perigoso, hein? Se você apertar aquele botão ali, você ganha três itens, Felps. É mentira, é mentira, Felps. Isso aí, a mina é pedestre. Qual que? Taca mesmo, é espaço? Espaço. Cinderão. Falando em espaço, cinderão não está lá, né? Nossa, ele deixou pra ir pra casa, eu desça, mano. Você é muito sujo, Felps. Agora, Felps, eu vou descer ele, demorou? Tamo junto? Demorou, demorou. Eu vou descer nada, galera. Mas a mina tá de lado, mano. Tamo junto, irmão. Vou descer não. Caladinho e Robertinha, tô na mão não, relaxa. O zero tem quantos minhocas? Doze? Três, três, três. Calan, uma. Mais uma? Tá louco, Felps. Tem uma. Tem três? Claudinei tá quase morrendo, Calan. Olha ali a vida dela. Os dois estão em cima do outro. Acerta um, acerta os dois. Calan, precisamos saltar tudo. Pega essa ovelhinha aí. Pega essa ovelhinha. Pega essa ovelhinha aí. Nossa, moleque! Ixi! Não deu dano, se fode aí, trouxa. Deu sim, deu sim. Nossa, que louco! Nossa! Eu vou dormir. Falou. Revive seus bichos, né não. Revive seus bichos. Eu não tenho mais jogada, Gabi. Aí, ó. Tomar no cu, Calan. Nossa, vai ser focado na próxima. Cara, se fudeu muito, mano. Tomar no cu. Foi mal. Cusudo, cusudo, cusudo. Não, cusudo não, cusudo não. Vai errar. Vai errar. Vai errar, o cusudo vai desviar do seu tiro. Ui! Eu enchei no cusudo, mano. Porra. Mano, a Gabi tá com duas minhocas. Ela tá quase virando o jogo, porque a minhocas dela tá cheia de vida, velho. Bate nela, bate nela. Bate nela. Ê, burrão, tá fazendo o campo minhocas. Nossa, mano, o Pelps é... Aaaaaaah! Vai por cima. Pelps. Pô, na moral mesmo que o Calango estudou em... No YouTube o jogo antes. Eu tentei tá com um pouquinho mais pra esquerda, mas não foi muito bom. O Pelps vai tentar fazer o sanduíche do que junto e preso de mina ali. Que junto e preso. Que junto e preso. O Gabi, Gabi, Gabi. Nossa, mas eu vou tomar. Ó, ó, tela. Tela gameplay do Calangão aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa, ô carangolo! ...across the map, hein. O que você vai fazer? Ah, não chega. Sim, 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 sim. Mas eu vou descer, eu não quero descer. Eu queria ir lá pra direita, lá. Faz parcas, Calango. Faz maracutaia, tá ligado? Fazer um Tarzan, tá ligado? Isso! Será que dá pra fazer Tarzan? Vou tentar. Eu não sei. Vou tentar. Vai lá. Uh, soltou? Calma, calma. Opa, calma. 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 Pera. Calmou, Calangão, calmo. Eu caí na água! Alô, desceu! Vai, vai, vai. Sobe ali, sobe lá. Calangão, vai ter que batizar. Vai pegar. Isso! Caralho, pegou na riba em boca. Peraí, peraí. Peraí. Não, mano, oh. Crane agora. Eu acredito, mano. Peraí, fodi. A Gabi tá ganhando agora, velho. Quem diria é quem te viu, né, Gabi? Quem te viu é quem te viu. Ai, caralho. Você pode tentar acertar ali em cima do Negudinho. Quem te viu, quem diria. Não, acerta no Negudinho, não. Que isso? Ah, eu vou ir arrebentando aquilo ali, né. Ela tá louca, alguém que figura ela. A Malu tá dando tiro pro alto, tá louca. Nossa, Malu. Tô eu. Thelps. Cuidado com a mina ali, buf. Ai, eu apertei errado, apertei o chip de errado. Dá pra voltar, dá pra voltar. Sim. Nossa! Pelo menos agora eu tô furado, né. Que situaçãozinha complicada. Agora eu não vou perdoar não. Calma aí, calma aí. Nossa, eu não tinha pensado nisso zerão. Como que cancela essa porra, tio? Não, não! 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 Que culpa! Nossa! A mina não, velho, vai tomar no cu. Tá com uma mina ali no Owen. Deixa o Owen, passa, por favor. Não vai dar fob, não vai dar fob. Deu fob. Fui! Não! Nossa, na portinha! Toma, sua safada. Toma, sua safada. Toma, toma. Nossa, foi muito na bordinha. E agora, Scott, o que você vai fazer, hein? Você não tem fixo pro Negudi, não. Hmm. O Gabi, você tem um poder que dá pra você usar, Gabi. Eu só não sei qual que é pra te falar. Ah, pera, 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 pera. É... Putz, tô procurando, tá ligado, tô procurando. Tu tem um Airstrike, é um Airstrike. Ah, Airstrike. Ah, mano, usa o Kamehameha. Pega lá, pega lá o Kamehameha. Ah, Airstrike aqui. E aí eu faço o quê? Espaço aqui? Clica nele. É, só isso. Pegar, pegou, hein. Toma, safada. Ih! Nossa! Caramba! Ah, mano! Balizinhas! Tá no jogo, mano. Ah, e agora o Kuzudo vai morrer. É o Kuzudo ou é o Xerecudo? Ah, fodeu, mano. É o Xerecudo. Você não tem pixel, se fodeu. Então, essa aqui é a porra, mano. Ai, não tem pixel mesmo. A rebemboca da parafuseta vai te foder. Porque esse aqui é pra baixo, né? Aham. Ah, ele vai mandar no barrilzinho do foguinho, mano. Na moral? Esse aí é o Miriam Bazuca Teleguiada, Felps. É bem teleguiada, ela. Isso é Miriam Bazuca na mão, mano. Pra mim era um negócio que vinha do céu. Eu apertaria espaço pra abrir o bagulho, mas não vinha. Aconteceu isso comigo também, Felps, relaxa. Cara, é uma bazuca teleguiada? É, pra mim era um bagulho que vinha do céu. Vou tentar fazer o negócio, hein. Mas aí teleguiou pra porra, né, mano. Ah, mano. O que é que você vai fazer? É o Calangão. Calangão, o que é que vamos fazer? Ah, velho. Não era pra fazer isso, não, mano. Calma, calma. Bazuca teleguiada, cadê isso? Ixi, Gabi, mas de onde você tá eu não sei não, hein. Ela não é um aimbot, tá ligado? Você tem que tacar ela pra cima e depois ela vai sozinha. Pera, eu atiro pra cima e ela vai? É, você seleciona pra onde ela vai, pra onde você quer que ela vai. Loco o target, logo o target. Isso. Não, eu achei como não. Agora você atira. Ah, entendi. Puta, Gabi, se você conseguir... Foi aí que deu merda em mim. Foi essa aí que eu tirei? Eu acho que foi. Ai, 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 ai. Rapaziada, confia na mãe! Caralho, jogou muito. Caralho, mano. Gabi, mas... Ah, mas podia fazer ele cair aqui, né. Poderia, poderia. E fudeu, agora o calango tá fudido ali, ó. Tá num buraquinho que não tem espaço. Você não tem mais jetpack, Felps? E a larva tá ali. Oi? Você não tem jetpack? Pra ir ali do outro lado? Ou subir no caranglo? Vai dar merda, por caralho. Vai não, Felps, vai não. Fala dela, fala dela. Vai no Scott ali, ó. Quem que é o Scott, caralho? Porra, não tem por que fazer isso. O Scott tem que tá editando vidro, não tem que tá virando minhoca, não. Nossa, o Felps vai trabalhar em abrir carinho. A musiquinha do Ju engraçadinha. Felps vai cair em você. Ai, meu Deus, a cara. Mano, pior que deu certo ainda. Ele me matou? Mataram, matou. Mas agora tem a vantagem de tudo que é sua. Nossa! Nossa, Felps, agora você irritou o xerecudo, mano. Tá, mano. Mas xerecudo é mó amigão. Agora você irritou o xerecudo, velho. Ô Gabi, sabe que dá pra… Ah, não é, Gabi. Eu taquei, eu me matei, galangão. Vai. Você não teve a intenção, Felps. Tá no desconto. Nossa, eu tô a fim de espirrar assim… Felps, eu vou dar um desconto pra você, tá? Olha o descontinho. Ele tá… Ó, olha a minha jogada aqui, ó. Olha a minha jogada aqui, ó. Não dá pra fazer assim. Deu? Caralho! Calango! Calango. 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 Calango dos… Todos morreram na água. O Pausudo morreu afogado. Não, ele morreu pra baixo. Ele morreu pra baixo, aí fugiu. Vai, Calango. Calango, calango. Agora, vai. Vai, 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 vai. É, caramba. Bateu logo! Bateu logo! Eu não vou te matar, porque não dá. Gabi, você não vai morrer, Gabi. Você não vai morrer, confia. Como assim? Ai! Nossa… Pera o nerf no jogo ontem, Calango. Um socão? Pegou na caixa, velho. Quê? Você não podia me dar um soco? Eu tô achando que a Gabi vai levar pra casa, hein? O soco não tinha pixel pra eu te isolar. Você tava encostado na parede. O que que eu ganhei pegando moedinha aí, bagulho aqui? Doze de dano? Gabi, é bom, é bom, é bom. Não, dava pra eu ter te dado um tiro de doze, mano. Mas eu tava com… Eu queria me te matar de um jeito mais honrável, entendeu? Ah, mas tem um problema também. Porque quando eu morro, não exploda o negócio. Você ganha tempo, Gabi, Stonks. Tá, agora deixa eu pensar. Podia ser que você ia me cair. O que que eu posso enviar? O calangão, mano. Olha o calango ali, ó. É, aqui tem dois calangos. Aí você não sabe o que eu tô falando, mano. Não. Não vai pegar, chega no chão. É o calango, é o calango, mano. Não, mas na boa, se o calango me matasse, eu ia ser que eu, quando explodisse o chão, matasse ele. Pera aí, pera aí. Tô pensando. O que que é isso? 5 segundos. Mentira, Gabi. 15, 15. Isso aí você taca de perto. Puta, pior que é. Casco de tartaruga, Gabi. Casco de tartaruga, Gabi. Casco de tartaruga. Esse aí, esse gambá aí, ele vai soltar bem aqui. Taca mais um. Taca mais um. Ele vai envenenar. Ele vai envenenar. É bem 5 segundos. Isso aqui faz. Bavucada pra abrir espaço. Não, isso aí é pra perto. Ah, droga. Mas isso aí é bom. Ah. Ele cava pra baixo. Ele cava pra baixo. É, não. Eu usei um só pra ver o que que era. Só pra ver o que que era. Futurama, né? Tô pensando aqui. O que que eu vou fazer? Agora eu tô mais protegida. Tô mais protegida. Tô mais protegida. Melhor ela tá turana. Não, tá pro giz, né, galã? Tá turana. Não, mano. O que foi? Ô, Felp, você não gastou certo aqui não. Vai no spot, mano. Oi? Mas não é o Felp jogando, é? Joga aquele que fura o chão, Felp, seu buco. É, você não gastou que fura o chão. Qual que fura o chão? Eu não sei, porra. É o Verdinho. Verdinho, no meio e na esquerda. Eu acho que eu gastei. É. Tá zoando. Ah, então o xerecudo vai nessa? Hip. É, xerecudo. Como que o xerecudo vai? Meu jogo fechou, hein? Nem de ponto, nem de ponto. Alô. Eu não tenho. Alô, zerão. Oba. Fecha não, fecha não. Não, fica aqui, mano. Se foda. Chat, eu sei que vocês querem dar ideia e tudo mais, mas eu tô aprendendo a jogar. Então, quando eu já souber jogar e eu não me importar, é diferente. Mas tipo, eu tô aprendendo a jogar e vocês ficarem, ai não, fez errado. Ai não, porque você tinha que fazer não sei o que. Ai, faz isso ali. É foda, sabe? Eu consigo me proteger? Mas me mata, calango, vai. Não, mano. Por que não? Porque eu tenho que me proteger, velho. Mas me mata... Que eu... Ah, fora aqui! Aqui é uma boa proteção, eu acho. O que que é isso? O que... Nossa, mano. Vai se foder, calango. Ih! Ai! Pô, dá pra descer sem tomar dano, calango. Me mata logo. Pô, só soltar uma canada com a mão, calango. Ai, meu Deus. Ó, no rebimbóca dá pra fuseta, ó. Penei! Pegou? Pegou, pegou. Ah, cê tá abri... Nossa. Canta, meu. Quatro de vida, quatro de vida. Não morreu, não. Não morreu, morreu. Caralho, o jeitinho que ele morre, bonitinho, bonitinho. Nossa, foi no lugar, mano. Não morreu, morreu, morreu. Ai, carango. Carangulo. Tá foda, carangulo. Gabi, você perdeu algum personagem lá em cima? Renascita ele, vai ser o do Jetpack. Não, todos caíram na água, na lava. Adeus, Gabi. One-to-one situation. Ah, carangulo. Ah, o negócio é abrir ali, ó, o espaço. Gabi, eu tenho várias cartas na manga aqui, tá? Só deixando claro, viu? Você nem tem manga! Se eu fosse... Não mesmo, sou uma minhota. Nossa, Gabi, você abriu caminho pra mim, Gabi. Quase pegou o meteoro na sua cabeça. Nossa, Gabi. Ah, carangulo. Esse jogo ia ter que acabar de algum jeito, sabe? É, então, tudo que começa, acaba. Entre o certo e o errado, eu faço sempre errado. Boa noite. Tudo que termina, começa. O que eu vou fazer aqui, mano? Quem te vê, quem te viu, né, carangulo? Porra. Você vai me meter o louco. Oxi. Será? Vai dar bom, vai dar bom, ó, ó. É, você vai trocar mesmo. Perdi essa filmagem. Não, ele foi até um pouquinho pra trás de medo. Ele foi até um pouquinho pra trás de medo. Eu tenho que me proteger, eu tenho que me proteger. Fez a pedra do Rei Leão, fez a pedra do Rei Leão, Gabi. Mano, mas o foda que... Mano. Que pariu essa... Ô, Gabi, dá pra você pegar a vida ali atrás. É, eu vou fazer isso. Só um pouquinho mais pra cima, velho. Eu já era, mano. Eu devia ter pego uma régua, mano. O que régua? Pra ver, né, pra botar no meu monitor, pra ver se tava quentinho. Mas é que tem o bullet drop, né? Ah, não é assim, não é assim. Devia ter pegado um transferidor também, então. Isso, então transferidor. Gabi, aperta shift duas vezes. Não, não, não. Calma aí. Ele dá um pulinho mais longe. Caralho, Gabi, pegando a morteira. Vai pegar nesse pedacinho de terra do meio do caminho. Tá no fogo cruzado. É verdade, tem um pimpinho ali. Tá difícil o pixel, Gabi, se você acertar o dozinho. Putz, foi meio broxa? Que pariu, o bullet drop. É, o bullet drop é meio... Vou ter que fazer o arremesso do Michael Jordan. Mano, isso aí é perigoso, mano. O que o Michael Jordan fez, calando? Vai fazer o arremesso. O arremesso do Michael Jordan é perigosíssimo. Quero ver se o Seth zica, calando. Não vai dar, eu tenho que descer aqui daí, mas daí eu vou ficar muito vulnerável. Calando, mas eu acho que é um tiro certeiro que você pega na cabeça. Vai mesmo, na perda do... Ai, aí você desceu por demais. 98 de vida, 98 de vida. Calando, tá com um de vida, mano. Ó, ó. O Gabi tá num lugar muito foda. Tá muito, né? Vou desistir desse meu plano. Você consegue voltar? Ah, calangão. É, eu vou desistir desse meu plano. Tamo junto, Gabi. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tem cinco minutos aí, mano. Michael Jordan. Mas eu não sei o que eu vou fazer, mano. Você tem 20 segundos. Eu vou fazer. Carangão, tá em choque. Carangão, tá em choque, mano. Nossa, eu trajadou. Olha o desespero batendo, ó. Olha o desespero batendo, ó. Olha o desespero. Toma, esse papado. Nooo... Vai pegar High Ground, tá achando que é Fortnite. Eu não sei o que fazer, velho. Não sei o que fazer. Gabi, agora tá mais fácil pra você, porque você pega o Pov ali, ó. Aí você derruba ele da altura. Só dá um… Tá mais fácil. É o mesmo, hein. Ou dá pra você tacar uma granada cross the map, ele rebimbá na parafuseta… Nossa, mas daí. Meus amigos, vocês estão exigindo demais de mim, mano. Nossa, eu queria até a bazuca teleguiada agora, hein. Entre o pintinho… Gabi, você tem aquele eletro em strike que fura? Ahn… Uau? Aquele que penetra o chão, você já gastou… É o verdinho? É. Vambora, Gabi, GG, porra. Porra, mandou o verdinho, você tinha? Vambora, Gabi, caralho. Vambora, Gabi. Não vai chegar, não vai chegar. Chegou. Toma, nossa. Yes! Tamo junto, vambora. E eu perdi duas minhocas no começo do jogo, mano. É, mas aí alguém, eu não lembro quem, falou… Ah, tô com dó da Gabi. E deixou os dois, um amontoado no outro… GGWP, tamo junto. GG, GG, GG. Obrigada, obrigada pela… Tras partidas, vocês foram queridos comigo, mano. Moleca, a saideira foi essa ou não é uma salis? Vamos à salis. Vamos à salis. Ó, deixa eu fazer xixi só, então. Peraí, porque eu vou dar um nome pras minhoca, pera. Vou dar um nome pras minhoca. Maria Joana? Hã? Hã? Não, é que você perguntou o que quer dizer isso, eu falei que amanhã eu vou buscar a Maria Joana. Não, Maria Joana? Cachorrinho, porra, imagina, tá louco, tá louco. Tá maluco. Não acredito, não, não tô mentindo não, é cachorrinho, pô. Já me jogue, eu não sei que coloca todas as armas, como que coloca todas as armas? Não, não mijei não, não mijei não. Eu queria só saber como troca o nome do bicho. Vou criar outro lobby pra botar todas as armas, calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Sai dos fobis. Ah, tem que ser no menu. Como que faz? Game mode, forte, classic. Ué, não sei como é que faz, mano. Ah, não sei como é que faz, mano. Porra, mano, os caras só dão um cal-torta aqui. Ninguém sabe fazer como é que coloca todas as armas, deixa eu tentar descobrir sozinho. Customization… Não é em customization, calango. Por quê? Sei lá, falei só pra dar um entretenimento. Coloquei todas as armas. Boa. Até bomba de banana, demorou? Tá. Nossa, aí cê pelou, mano. O nome da dificuldade vai ser… O nome da dificuldade vai ser edifício. Vem fodendo. Salvar minhas changes. Faltou o burro. Hum, coloquei o burro. Calma aí, caralho. Não. Não salvei. Saideira, saideira, saideira. É a saideira, é a saideira. Saideira. É… Por que tal você ir tomar no meio do seu cu? Tá louco, Phelps? De graça, porra. Convida aí, caralho. Calma aí, calma aí. Tô terminando de colocar o burro aqui. Sim. Calma, porra. Já vou convidar, caralho. O que que aconteceu? Viu? O Zero tá flodando minha Steam. Calma aí, mano. Poderia estar agora num espaçinho, módulo lunático. Cor, que chato. Voltei, fiz meu pips. Módulo lunático. Vou convidar vocês. Invita, invita. Convidei o Abagir, convidei o Cruella, convidei o Phelps. Engraçado que eu sou Cruella e sou Joanete em outro lugar, né? Tem o nome, acho que em game, né não? Pô, eu vou ter que raspar o osso da minha janete, velho. Ela tá arregaçando quando eu ponho o tênis. Um pé fica maior que o outro, vai dar fé, Phelps? Mas raspar não é dói, não? Não é dói, mas pelo menos eu consigo pôr sapato. Tem que comprar um sapato e um de cada pé. O nome do time do Phelps, o nome do time do Phelps é Erthiag. Eu bati a tecla. Dei pronto, dei pronto, dei pronto, dei pronto. Dei pronto. Dá pronta aí, dá pronta aí. Vamos lá, então. Poderia estar agora num módulo lunático. Oh, que chato. Ah, vai ser só em... agora? Não, duas ilhas, duas ilhas. Não, mas... Vocês querem tapado? Porque é muito foda ficar tacando na aguinha. Ué, acho que é meio foda demais. Bem chato. Ah, Phelps, tá chorando, mano? E? Põe um pra ver, porque senão... Eu que não sei jogar, vou embora muito cedo, né, Phelps? Assim, tá bom? Assim? É, então... Isso, uns travados assim, mano. Mas qual tema vocês querem? Vocês querem esgoto, praia, amedrontador, fazenda... De... Piscina. Tem Chernobyl, cara? Tem piscina? Deixa eu ver se tem. Quem que gosta de piscina? Alguém gosta. Eu gosto. Não tem piscina. Isso aí é legal. Isso aí é mó divertido. Ó, tem esgoto, tem praia. Não é que tem piscina aqui, ó. Seidmin, obrigada pelo Prime que você mandou antes. Obrigada pelo apoio. Obrigada, Túlio, pelos beats. Obrigada, Sartreco, pelo Prime. Muito obrigada. Obrigada, Godzilla, pelos três mesinhos. Valor por mais um mês me apoiando. Oi, oi, oi. É... Obrigada, Luca, pelo Prime. Obrigada, Alesin da Lua, pelos dois meses. Valor por mais um mês. Meu dote, 16 centímetros de pênis. Pera, sou eu já? Você vai agir. É você. Cadê minha minhoca? Albertinho? Pera, por que eu não tô vendo quem que eu tô mexendo? Ah, agora eu tô. Australopithecus e Robertinho. Quem começa? Australopithecus. Que foi, que foi, que foi? Ixi, já vai tomar uma porradão. Ah, o Robertinho já vai de nana. Vai sim, eita poeta, caraca. Roloco? Nossa, eu quero do lado do João Marcelo, mano. Ah, deu pouquinho. Nossa, mano. Ô, João Marcelo, você sabe que você vai tomar um salve, né, mano? Nossa, não faz isso pro João Marcelo, mano. Chuchotudo, é o chuchotudo. Nossa, o chuchotudo tá numa situação meio bosta, né? Gente, eu demoro pra perceber de quem que a vez. Mano, eu quero usar um negócio diferente. Eu sei quem eu sou, mas eu tô vendo os nomes de cada um. Nossa, o Australopithecus vai me fuder. Vai fazer o Tarzan, vai fazer o Tarzan. Calanga, é cheio de inventar play, né, Phelps, tá vendo? Eu só invento moda, mano. Eu invento moda. Não, você não faz isso com o João Marcelo e o Robertinho. Cadê? Cadê? Faz o Tarzan, faz o Tarzan! Eu queria usar o burro, cadê o burro? Ah, você tem que pegar o burro? Você tem que pegar, né, Calanga? Tá achando que burro vem de graça. Ixi! Ele foi pra mina! Bem feito, lambe a bunda de todos os prefeitos. Que liberou a água, a água vai subir. O Deus! Nossa, muito! Nossa, o Chuchotudo se fodeu demais, mano. Meu Deus do céu! Tá no cu, mano. É o Minhoca. 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 Vai na Gabi ali, Minhoca. Oxi! Ali do lado ali, moscando. Quem joga? Calma! Ó, Gabi, eu coloco esse choco com essa barba postiça aí pra se disfarçar. Tem que deixar apertado? Tem que deixar apertado? Tem que deixar apertado? Tem. Vocês têm uns... Uns cabelinhos bonitos, as minhas Minhoca são tudo careca. Não. Bugou! Não, deixa o Chuchotudo em paz, mano. Joga no Robertinho, no João Roberto. Joga no Robertinho, no Roberto. Caralho, que bala! É, Robertinho, não tem por que fazer maldade pro João Marcelo. Joga no jogo. Não consigo sair do menu. Ixi, caralho. É você, Nostradamus. Não consigo. Vai, Nostradamus. Outw, WF. Não, mano. Outw, WF. Vai, Nostradamus. Ele tá preso no menu. Tô preso no menu, calango. Outdab. Dá um outdab. Aperta resum? Dá outtab. Outtab. Aperta esc. É, você tem que clicar em resumegame. Aperta enter, aperta sei lá. Aperta o botão do Windows. Ah, mano, eu sou muito azarado pra tomar no... O que que tá acontecendo, Zero? Oba, foi, foi. Aí. Não, calango não, aperta o Denis. Vai no calango, vai em mim, duvido. Não, vai no Denis, vai no Denis. Não vai pegar ele não, amor. Denis tá tão de boa ali. Aí, o odd do zero pelo calango é real, mano. Olha lá, mano. Vai tomar no seu c... Vou jogar a vovózinha no C, calango. Nem sei o que ela fará, vou tacar. A vovózinha. Ah, mano. Vai jogar vovó em mim. Vai tacar a véia, mano. A véia em cima do céu. A véia, a véia! Nossa! Voltou. Fez voltar, mano. A véia que do céu. Caralho, a véia! A véia é muito poderosa, véia. Nossa, mano. Nossa, onde vai cair o ítem? Puta que pariu, ítem. Pô, a véia é zica, velango. A véia é zica. Não, vai no Nostradamus ali, o Denis. Ó, tem o zero e o vaginudo ali, ó. Não, o vaginudo não. Não vai no vaginudo, não. Vai, vai, vai no vaginudo. Não vai não, mano. Não vai pra cima, mas é pra cima. Quem que é o zero? Ah, o zero ali bonitão. Toma, safada, caralho. Se fodeu, zero, se fodeu. Pô, vocês ficam bugando a mente da gente, velho. Não vai chaladeiro, que fez isso. Não leva desaforo pra casa, mano. Não deixa. Mas levar eu não levo. Oi, arma apontada por você ali, João Marcelo. Você viu? É, então. O João Marcelo tá numa situação muito difícil ali. A Antônia, a Antônia, a Antônia. A Antônia ali. A Antônia ali. Por que não a Antônia? A Antônia ali. Taca a Maria Antonieta nele. Nossa, o cara vai mandar. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Que ignorante. Por que não a Antônia, mano? Que ignorante. Puta. Nossa, tudo que vai e volta, mano. Caralho, jogou de... Aleluia. Nossa, eu achei que ela só ia... Nossa, jogou muito. Nossa. Já era. Nossa, 117 de dano. Eita porrida, caralho. Que pariu. Nossa, mano. Não tem nem o que fazer, mano. Aleluia, meu. Mas ela não fez o barulho. Antigamente ela fazia... My face. My face, não. Tenho que ver. Aleluia. Porra. O que que acontece se eu atiro no Stink Bomb, é? Começa a feder. É, férias. Não tem por que fazer isso, mano. Tipo o Pum do Zerão. Você vai jogar no Albertinho no Celope consequences? Nooooooo! Ai... Matou na cabeça... Filha da queda... Soprou pra mim mais! Pegou nascer, mano. Aleluia. Ah, fez aleluia mesmo. TIM, mano. Fez aleluia. Olha,..? Zumbi no ouvido. Chega que zumba o ouvido, né, mano. Fizemos o rosto do Mickey aí no fundo do mapa. Tá a lângue? Ficou redondo perfeito? Um círculo perfeito, com as coisas. Agora o Zé não tá preparado, hein. Ah, Janete safada. Albertinho, Albertinho. Aaaaaaai! Tamo junto, né? Nossa! Não tem por que fazer isso no Albertinho. Albertinho nunca te fez nada. Albertinho nunca faria isso com você. Nossa, xoxotudo. Quando for a vez do Albertinho, você tá fudido. Olha o tantinho de dano, mano. Porra, mano. O tantinho de dano foi meia-vida. Você mandou um x1 ali, só. Nossradamos aí, gente. Gabi, você tá ligado que aquilo era um jogo, né, Gabi? Deveu dinheiro no SimCity. Nossa, não! Eu achei que você ia cair na água! Eu achei que você ia cair na água. Nossa, como é que eu fazia pra empurrar pouquinho só? Só de pouquinhozinho. Você tinha que mirar um pouco mais por debaixo. Pera, sério? Ai, eu não sabia que mirava. Pô, ninguém mira um bastão de beisebol. Você só bate. Pica, pica, pica. Pica, pau. Pica, pica, pica. Gente, parece um unicórnio, uma fase. Ó, pensa comigo. Topo em cima, cabeça, as patinhas embaixo, o rabo na direita. Pera, um unicórnio. Toma, Claudineia, sua safada. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Puta, mas tem a vida do lado ali. Não parece, meu, unicórninho. O que é, um unicórnio? Ah lá, calango, repara bem no mapa. Eu acho que parece o entregador do correio quando errou a casa e fica meio puto. O mapa é um unicórnio? Nossa, mas não tem nada a ver. Parece uma pipa x-cruz essa porra, você quer saber. Não, calango. Olha pra você ver a cabeça na direita acima. Usa a imaginação. Era na direita acima? Não era na esquerda acima? Tá correndo pra esquerda. Não, o unicórnio é todos os furos, entendeu? Hã? Nossa! Nossa, graças a Deus, a Antônia tá feliz. Puta que pariu, como que Nostradamus sobreviveu a isso? Matou. Não. Matou a Claudineia também. Nossa, e o Minhoca tomou de reverter. Caralho, eu sei o Zerão, mano. Pareceu uma moto, é verdade. Ô, não faz isso com o João Marcelo, na moral. Zerão, Zerão. O João Marcelo nunca te fez nada, não faz isso. O João Marcelo... Não, ô, o João Marcelo... Não, o João Marcelo, velho. É o soco pra cima, fire punch. Não, ô carango. Ô calango. Vai mal, porra. Vai, pode ir com o Marnais. Don't clipboard. Ah, mano... Você não me falou isso quando tava eu e zero na bordinha. Ô, louco, mas eu achei que você ia miracultaco. Você é seletivo, mano. Você é seletivo. Porra, mano. Calango, a sua ajuda é seletiva, meu parceiro. Não, é que eu achei que ela ia miracultaco, mano. Ah, agora eu vou sofrer as consequências, mano. Xochotubo já era, xochotubo. Gabi, faz o que você achar certo agora. Agora fudu. O que que bate o suficiente, mano? Sem eu me fuder junto. Ai, aí é mais de tudo. Lança uma vovó, duvido. Nossa, lança a vovó cogumelo. Mas leva todo mundo, hein. A vovó corrupta vai matar todo mundo, essa vovó corrupta. A véia, mano. Ô calangão. Safada aniquiladora. Eu gosto muito do você, meu amigão. Você vai tomar dano também, baiô garbija. Vai não, garbija. Você vai tomar dano também. Ah, não! Ah, não! Eu botei na pontinha. O karma instantâneo do karma instantâneo. O karma do campo do karma. Ô, o Jédio pausudo. Não, não tem problema. Tá cavó pra ver se quica. Mano, o que que eu vou fazer com esse cara, hein? Pô, tá cavó nele mesmo, calangão. Embaixo ali na minha ocasi, foda. Nossa, vai mandar longe. Manda pra cima, calangão, pro dano de queda ser maior. Qualquer lugar vai. Toma, safadão. Se fodeu. Vou ficar do lado da bomba fedorento aqui. Como sei, enquanto o Brasil ganha o penta. Ah, você falou aqui no final, né? Não rimou, foi mal. É. Porra, mano, dinheirinho do lado da Gabi ali, velho. Gabi, Gabi não. Quem que é isso aí? É o minhoca. Felpão, só faz o que você achar certo. Só sai da granada. Duvida se só apertar espaço, foda-se. Joga uma vovó, joga uma vovó, Felpão. Não, isso aí é zoado. Isso aí já é mais zoado. Eita, eu não sei o que a banana faz. A gente vai descobrir o que a banana faz. Meu Deus! Eu peguei o impulso e quando pulava. Bugou o jogo. Bugou o jogo pra mim. Quebrou o jogo. O que? Você matou dois, meu! Eu consegui, mano. Eu morri. Mano, eu levei dois do cabelo. Felp, mais dois x um. Vale a pena? Porra, jogou um fino. Tamo junto, tamo junto. Eu fiz isso, mano. Vai se foder, velho. Vai tomar no seu cu, mano. Eu tinha dois, agora pouco. Agora eu não tenho mais. Astralopithecus, eu só tenho mais um, Astralopithecus. Na moral, eu só tenho o Xerecudo, mano. Ó o Antônio ali embaixo, ó o Denis lá. Viva um na direita lá. Pô, deixa o Antônio e o Denis em paz, mano. Ó o Antônio e o Denis. Ó a Gabi lá em cima, lá, ó. É verdade, verdade, mano. Gabi, não. O Xerecudo só tem um, só tem um, Astralopithecus. Ele não vai me perdoar, quer dizer? O Denis tá muito... Safe. O Denis tá fudido, se alguém virar no Denis, mano. Não, não, não. Você vai ver o que eu vou fazer aqui. Vai acabar a gasolina, hein, mano. Vai acabar a gasolina. Ô, não faz isso com a Antônia. A Antônia vai te ajudar. A Antônia vai matar o Xerecudo. O Xerecudo. Não mata a Antônia, não mata a Antônia. A Antônia vai fazer coisas por você. Não, 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 não. Tem teto no mapa, Bu. Ah, tá. Ô, por que você vai fazer isso com o Xerecudo, mano? Ô, isso aí não... Caralho! Ah, o Zé não desenrolou. Bora! O cara pensou tudo. Eu não pensei. Olha o Denis lá, velho. Olha o Denis lá, velho. Olha o Denis, mano. Mano, o Denis tá... O que eu fiz? O que você fez? Eu não sei. Eu nem selecionei a arma. É horroroso. Será que ele tava com uma mina ali? Não. Ele tava sozinha, tinha a mina ali. Ah, mina pedestre, gente. O que rolou? O que rolou? O que rolou? O que rolou, mano? Se fudeu pra cacete. Ô, pega essas arminhas aí. Que bonita do cacete. Mano, o que rolou? Fala merda, hein. Puta que pariu, mano. Foda-se. Pega a outra lá, caralho. Ah, bobagem, bobagem. Ah, velho. Vai se foder, velho. Faz rapéus. Vem fudendo. Uma ovelhinha, mano. Não vai chegar. Safe. Aperta espaço pra explodir ela, hein. Tá brincando que ela subia. Por que que ela sai voando? Por que que ela sai voando? É que eu acho que a super ovelha, ela voa e dá pra você controlar ela no ar. Eu acho que é ovelha normal que não voa, velho. Tá vindo em cima dele, velho. Porra, mano. Tá vindo, tá bom. Aprendi. Gente, qual que é o teletransporte mesmo? É um controlinho, controlinho. É não, caralho. Não é, não é, não é, não é. É síntil, é um controlinho na direita. Será que você não tem? Ih. Onde você vai? Não, não faz isso, não. Aí mesmo. Duvido. Nossa, nem que ele foi memo, velho. Falei que arrombado. Nossa, que imedito. Só pra demorar, só pra demorar acabar essa foto desse jogo. Ah, tem 20 minutos o máximo que eu acho. Ah, mano, na moral, velho. O Zerão acabou com a minha diversão, mano. O Zerão acabou com a sua diversão. Eu não tenho mais o que perfura. Onde os moiteiros nisso aqui? Os ataques aéreos, Calango, não funciona? O ataque aéreo não funciona porque tem teto. Nesse mapa aqui. Putz. Puta, tô lascado. Vamos lá, Denão. Ah, então o Denis vai ter que trabalhar com o que tem, né, mano. Você consegue matar aquele trouxa ali, hein. Os Nostradamus, o Australopithecus. Não sei quem quer. Gabi Malbarnet Drop é ligeiro, hein. Tá com um vento total pra esquerda. Tá com um vento total pra esquerda. É verdade. Só um pouquinho pra cima. Eu acho que vai voltar junto. Boa, Gabi. A gente fez isso. Valeu, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Só fiz massagem na costela. Tamo junto. É, o burro não tem porque o burro é aéreo também, mano. Pelo que eu ouvi dizer. Ah, agora eu lasquei por Phelps. Ah, não. Esse aqui não é. Agora sim, ó. Agora sim. Aí, essa ouvida aí é normal. Pode crer. Mas bola de queda. Fudeu o Nostradamus. Nossa. É, molecada. O que que eu faço aqui agora? Agora tem outra lopithecus. O que que o Robertinho vai fazer aí? Cuidado, não pode ficar em bar da água. Pega aquele negócio ali. Pega esse negócio. Não quero, não quero. Tem como você cavar pra baixo. Tem um poder aí que você cava pra baixo. Você pega um negocinho de bitoneira, tá ligado? Pegar bitoneira, você cava pra baixo. Mas eu tomo dano de queda, né? Não, aí você não vai tomar. Vai sim, vocês tão meio manipulando. Não, é muito pequeno. Olha ali. Quando você chegar ali embaixo, vai ser muito pequeno. Vai tomar doido dano de queda. Cuidado, hein, velho. Estão querendo essa maldade aí, velho. Dá pra ovelha, você ia morrer, meu amigo. Ah, ele vai fazer a... Ah, eu não sabia que a ovelha pegava item. Ela pegou. Ela pegou. Pegou. Mas não foi a intenção dessa, não. A intenção foi abrir caminho pra baixo, tá ligado? E eu ficar seguro ali em cima. Uhum, uhum, uhum. E aí? Mano, sair de jetpack não é uma opção. Porra, a minha diversão foi pro cacete. Não, carangão, vai narrando, narrando o jogo. Diversão foi pro cacete. Aí, tô pensando. Ixi, bicho. Em dois, mano. Em 15 segundos ele perdeu tudo, mano. A diversão foi pro cacete. Mano, o Felps me fodeu, velho. Ele matou todo mundo da minha galera. Ele matou todo mundo da minha galera. Eu enriquei a banana ainda. Ah, mano. Vamos. Todo mundo da minha galera foi pro cacete, cara. Só banana. Vai tomar no cacete. Ai, caralho. Você não parece estar em campeonato? Tô o cu. Parece que tá valendo dinheiro, né? O cara teleportou pro lugarzinho fechado só pra pegar a vida. Vai tomar no... Não, mas o que eu faço, mano? Não tenho nada. Iliado, nem nada. Deixa eu pegar o coisinho ali. Vamos ver aqui. Felps, dá um TP nas cordas, Gabi. Eu jogo, depois você mata na próxima. Ih! Isso, vai dar certo sim. Tem que ter pego raio ou funciona nesse aqui, calango? Não funciona, né? Vou usar o kamikaze aqui, rapidinho. Um raio? Acho que não. Mano, não tem... Será que todos os meus companheiros morreram na água? Não tem nem como reviver. O que é BOG B, mano? Pega na mão aí, deixa eu ver. Isso aqui. Eu acho uma BOG B. Eu acho uma BOG B. Não sei, Felps. Aperta, foda. Eu não, mano. Testa. É, matar o senhor não vai. Testa, é. Testa, testa. Mata eu não vai, mano. É só você não mirar em você. Posso pedir um silêncio pra um punzinho? Que isso? Rapazinho, brodinho... Ixi! Nossa, não faz isso com o Denis. O Denis mata o Robertinho, mano. Ô burro do cacete. Vocês mandam longe pra quê? Ele ficou mexendo. Ele fica mexendo sozinho. Não virava certinho. Burro do caralho. Como é o nome desse aí, Felps? Só pra saber? BOG B. BOG B. Aê, mais dinheiro. Ah, mano. Era bom, então, testar essa coisa. É POG o quê? BOG. BOG. É uma minhoca. É uma minhoca, assim. O ícone. Como é que funciona? POG U. Você aperta espaço e aí você vai mirando. Aí você vai ver que a mira vai ficar muito louca. Aí você aperta espaço no lugar que você quer. Mas você podia bater na Gabi, que tá com mais vida, né? O Denis tadinho. Ele é caótica. É mira caótica. É, caótica. Nossa, ele acertou, mano. Nossa, foi perfeito, mano. Obrigado, agora eu tô... Toma a Gabi, seu safado. Toma a Gabi, seu safado. Toma, Gabi. Agora será, mano? Quem vai pegar esse aí, hein? Duvido alguém pegar aquele negocinho. Eu duvido. Depois que eu dou TP, eu posso fazer alguma coisa foda ainda? Usar item? Você pênis. Não, 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 não. Depois que você usa TP, você perde a vez. Você nem consegue andar mais. Paz. Ela vai pra cima. Nossa, que eu tô matando de quento. Não, mas ela não vai conseguir esse barato. Gabi, você sabe que a vantagem do turno é minha. Puta. Caralho, nossa. O terremoto pegou o Robertinho lá em cima. Terremoto? Dois de dano, tamo junto. Ah, quebra de conta, quebra de conta. Salamaleco. Eu vou colocar uma minhoca de salamaleco. O que é o búfalo? O que é o búfalo das mentiras, mano? É tipo a minha... O búfalo sai chifrando todo mundo na frente. Tipo assim, ele chifra várias vezes, tá ligado? Sim, ficou. Usa uma bomba santa aí, uma banana. Os seis aí, caralho, que ainda tem. Mas vou jogar banana em quê, mano? No meu... Ah, não sei, Denis. Aí tem que ser um negócio de... Averiguar possibilidades. Ó o Felps fazendo merda, ó. É, porque como que eu volto? Quero andar. Você selecionou teu poder, é. Pega a boedinha e você compra um negócio, Felps. Na loja. Compre mesmo? Compre, pô. Capaz. Você aperta a setinha, é sério. Você aperta o botão do menu de arma, tem uma setinha pra direita. Você vai pro shopping. Capaz que você vai conseguir fazer isso, cara. Nossa, vem. É, eu tentei. A intenção foi boa. Se passasse um pouquinho mais forte... Se passasse de cachueta, né? É, se passasse na pontinha... É bimboca da parafuseta, né? Tudo bem, tudo bem. É que empalhe a intenção, né? Calando, dá um tutorial de como controlar a topeira? A topeira? Topeira. Mano, você vai apertar espaço, ela vai cavar pra baixo sozinha. Aí você consegue controlar ela enquanto ela estiver cavando pra baixo. Mas ela sai andando, ela já vai pra baixo da vez. É, ela tá andando. Não, você aperta espaço, ela sai andando. Aí você aperta espaço de novo, ela vai pra baixo. Aí você consegue controlar ela. Aí você aperta espaço de novo pra ela explodir. Olha o loco, ligeira, ligeira pra cacete. Porra, apertou… Apertou precoce, hein, burro. Porque ela ia cair ali… Só aperte espaço pra ela cavar. Olha o loco, ela explodiu sozinha… Ah, achei que é porque segurou no final do chão, sei lá. Hum, pode ser isso. Ah, é. Agora abriu espaço ali. Hum, eu fudendo que eu fiz isso. Hum… Não, mas tá muito estreito aquilo ali, relaxa. Eles devem ter um poder absurdo, mano. Fogou, fogou aí, ô Gabi. Pegou o Robertinho no terremoto, mano. Mas aí já tirou… Ué, cinco de dano por turno. Puta que pariu, cara. É, eu perdi. Por que eu tô torcendo contra ele? Não tem como eu fazer alguma coisa aqui, não. Música Ai… Felps também não tá querendo passar, né? Não. Calma, calma. Na moral, mano. Calma, calma. Você não quer acabar esse jogo logo, não, desgraçado? Calma, Calango! Calma, Calango. O que que eu sofri na hora? Tô brincando, no tempo de vocês, mano. Tô me divertindo olhando vocês aqui. Mentira. Sai daí, Zerão! Sai daí, Zerão! Pula duas vezes de costas, de costas. Forçando pulo. Como é que pula duas vezes, Calango? Duas vezes de shift. Shift. Agora você tá com uma... Vou falar igual a BKC do Shift. Joga uma banana no Denis! Verdade, se tiver alguma coisa pesada aí, foi, mano. Uuuuh. Puta que pariu. Ah, mano! Minha... Nossa, pegou ainda no Denis e revezguei-o. Eu até corri. Mas não matou não, não matou. Não, não matou, não matou, pegou pouco. Denis, agora joga uma banana no Robertinho. Mas daí como que eu vou acertar lá nele? Ah, tem jeito. Ela rebimba. Ela rebimba em vários pedaços, né? Lembra que daí se você acertar lá dentro daquele cubículo, pega uma nele. Ela vai dando efeito cascata, Gabi. Ela vai dando efeito cascata. Gabi, não dá pra subir. Nossa, mano. Vira de costa e consegue. Vai de costa, vai de costa. Vira de costa e aperta Shift duas vezes. Hum, não dá. Não vai, não dá. Tem como se usar a cordinha, mas passa, hein. Mas dá, dá. Pera, pera. É, matou, matou. Banana. Banana, dá? Dá, dá. Mas eu tenho que acertar ela, né? Não, ela vai rebimba. Ela vai pegar nele de Revesguei, ela vai pegar nele de Revesguei. Vai pegar em mim de Revesguei também. É, pode me encher, Gabi. Ah, não! Nossa, Gabi. É aí. Nossa, você se fudiu. Gabi, tamo junto, viu? É esse tipo de dica que a gente não tem que aceitar, entendeu? A gente pode tirar no Joaquim total. Mas você jogou total pra cima. Pô, eu fiz o melhor... Não, não, eu fiz o melhor Angu que eu tinha ali, velho. Se eu tivesse conseguido subir na bordinha ali. Se eu tivesse usado a corda antes, na real, a gente ia me salvo, mano. Usou o Pog B nele, Pog U. Ele não tem mais, já gastou todos. Nele mesmo. Ô, Felo, você não tem gordinha? Desce pro bagulho que tá ali embaixo e bate nele. Atira nele. Mano, eu duvido que vocês fazem X1 na cutucada. Só pode usar cutucada. É um poder que é infinito. Se você cutuca o rapaz, você faz, tipo... Ah, o dele no cu. É, o dele no cu. Duvido que vocês resolverem esse X1 na cutucada. Gente, era só o Felpiz descer de corda aqui, eu acho. Eu cutuquei já, mano. Ah, Felpiz, mano. Eu tenho uma cutucada pra ver como que era, mano. Ah, Felpiz. Ah, velho. Teleporta pra lá, Robertinho. Faz X1 no cutuco. Não, eu quero correr perigo, calma. Não, mas o cutuco, claro. O X1 no cutuco tem que ser naquele linha no meio do mapa. Na linha do meio do mapa, lá embaixo. Nossa! Pera, tem vida ainda? Meu Deus. Felpiz, vai lá pra baixo e cutuca ele. Felpiz, no cutuco, Felpiz. Olha o que eu fiz pra não desbrigar, Felpiz. Olha o que eu fiz, irmão. Tem que ser livre, ele vai no cutuco. Sai, jetpack. Eu não sei usar o jetpack. Iaah! Aperta o espaço e controla na setinha. Ah, se o Zero não morreu de dano de queda, você também não morre. Só apertar uma vez, só apertar uma vez. Mas cada vez que eu aperto, eu uso um pouquinho, é isso? Não, cada vez que você aperta, liga e desliga. Aperta, aperta. Aí não vai usar. Aí, ó. Aí. Mas pra pousar, ele dá uma dano de queda. Tem que pousar calminho. Boa. Agora cutuca ele. É, cutuca ele. Matou, matou já. Matou não, matou não. Eu acho que não vai. Ah, não vai dar, não vai dar, eu acho. Tem muita relevo. Ah, mano. Tem muita relevo. Eu ia ter matado, hein, Zero? Poderia, poderia. Nossa, Zerão, eu dava uma porrada. Cutuca ele de volta. Mano, tem um taco de beijo botinho. Mas por aí não vai, caralho, eu acho. Ah, mano, nem a pau. Não, no cutuco, mano. Nossa. Você vai fazer isso mesmo? Vai ser triste, vai ser triste, mano. Ai! Não! Nossa, Zero, você ficou numa situação complicada. Eu acho que o cutuco não mata, eu acho que o cutuco não mata daí. Mata, vai jogar pra cima, calangos. Ai! Não pode se mexer. Ai, tá bom. É o combinado do cutuco. Ah, mas agora ele vai alcançar. É, então. Ele tem que se mexer e dar o cutuco. É não, se mexe, dá o cutuco e para onde cutucou. Tipo, se move até onde você quer cutucar. Não, mas ele não vai acabar. Não mexi, não mexi. A gente vai ficar nesse looping aqui. É, tá infinito. Fé, vamos fazer alguma coisa criativa, vai. Vai, vamos. Joga uma bomba pra cima. Primeiro que morrer, é contente. Não, mas daí eu... Zero, vamos meter o louco. Meter? Vai jogar a vovó. Quem ela matar primeiro, ganha. É isso, mano. Manda no meio, tem que ser ligeiro, Fé. É verdade, eu tenho... É verdade, eu tenho... Cadê onde que fica o kamikaze? É isso aqui? Como que funciona o kamikaze? Eu não sei. Ele vai dar um dash pra frente e vai explodir, eu acho. Putz. Cadê o Felps? Cadê o Felps? Então, zero. Eu não entendi. Eu ganhei? Sim. Mano, eu não entendi o que rolou. Eu não entendi. Explica. Ah, mano. A gente ficou meia hora pra acontecer isso, velho. Ah, mano. Ah, os caras estão rindo, eu queria estar rindo também. Ah, mano. O Felps não conseguiu usar o poder direito, velho. Mas é que eu vou saber como que funciona. Eu não sei como funciona o poder. Eu também não sabia, eu também não sabia, velho. Então pronto, ninguém sabia, mano. Ah, mano. Eu queria ter usado o Burra, que eu não sabia que ele não tinha em mapa fechado, velho. Caralho, eu ri muito, mano. Moleque, acho que chegamos ao fim. Chegoumo, mano, nossa, velho. Chegoumo, né? Chegoumo, chegoumo ao fim. Chegoumo, tá bom. Mano, esse joguinho é safado de bão, não é mesmo? Não é mesmo, não é mesmo? É bão, é bão. Ah, agora você vai parar de reclamar, porque quando nós jogamos a primeira vez, ficou reclamando que foi R$27,90, não sei o quê. Calango, mas na primeira vez foi ruim, calango. Na primeira vez foi ruim. Tava entendendo as coisas? O que que é? Eu sei lá. O que que ele achou ruim? Ah, ele é louco. Ah, porque custou R$27,90. Eu não tinha R$1 na época, daí fodeu comigo. Comprei o jogo que na época nem foi tão bão. Mas tamo falando de muito tempo atrás, pô. Não, mano, cara. Eu vou me despedir de vocês aqui. Um grande boa noite, não vou dar tchau. É nóis, é nóis. Boa noite! Vou sair, falou, falou, falou. Beijo, boa noite, tchau!